A nossa TV Channel Network tem o apoio de LVF Imóveis Ellen Charkhani NCA Clinic Ótica Estilos Mulheres que sonham, amam e sofrem, que lutam, que perdem, que ganham, que sentem. São todas mulheres naturalmente. Mulheres mal amadas, submissas, maltratadas, de qualquer religião, gênero, raça, mestiçagem. São todas lutadoras. Mulheres coragem. Mulheres não são mais a escória, são exemplo, a célula mater da sociedade. Professoras, médicas, poetas, faxineiras. Todas são bravas guerreiras.